O atual cenário da economia brasileira ainda tem recuperação lenta em boa parte dos setores com índices de alta e baixa se revezando. Isso tudo porque o país está saindo de uma crise pesada que vem desde 2014, tendo em 2016 um ano extremamente difícil. A gente compara os índices com relação a 2016, são sempre complicados e puxam para baixo qualquer recuperação que se viu já no começo deste ano. Mas esse é que o país está buscando alternativas porque de alguma forma mudou um pouco o humor em relação às expectativas que já são melhores. Dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços mostram que o número de companhias exportadoras do país, que já tinha sido recorde em 2016, continua em alta agora em 2017. Exportar tem sido uma boa saída para a crise também para mandar o produto brasileiro para o exterior e evidentemente isso faz imagem do país lá fora. Para falar sobre o assunto, eu recebo o economista Marcos Antônio de Andrade da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Marcos, bem-vindo aqui ao cenário econômico. A gente viu aí que aumentou inclusive o emprego nas empresas, as que são focadas ou que aumentaram suas exportações. Diante de um mercado brasileiro que ainda tem, eu falava agora há pouco, um crédito muito caro porque os juros são altos. Ou seja, se eu não tenho crédito, eu não vou ter consumo. Se eu levar em conta que a família está endividada, ela também não vai pagar à vista. Ou seja, o mercado interno não tem sido um destino razoável para a produção dos produtos feitos aqui no país. A exportação está correspondendo a isso e está compensando essa perda? No caso, a exportação fica como uma alternativa, quase como uma alternativa única para as empresas. Como você bem antecipou, se você não tem demanda no mercado interno para você vender os seus produtos, você é quase que obrigado a buscar novas alternativas, como por exemplo o mercado exterior, para tentar colocar o seu produto onde existem eventuais demandas. E o mercado exterior tem sido aberto ao produto brasileiro? Se a gente fala em dois aspectos, preço e qualidade, que são exatamente as duas coisas que se olha para se comprar? Se você me permite fazer um comentário, acredite você que o preço não é a principal dificuldade para as empresas brasileiras no exterior. Ah, não é? Não. A principal dificuldade são os acordos comerciais. Coincidentemente, essa semana eu tive uma reunião com o pessoal da BIT, que é a Associação Brasileira de Indústrias Têxteis, e eles disseram para mim o seguinte, que o maior adversário deles hoje no comércio exterior não são os concorrentes, e sim os acordos internacionais que são firmados entre países, justamente para viabilizar o fluxo de comércio entre eles. A gente sempre faz menção, a própria indústria têxteis, não caro, reclama da concorrência da China com o produto brasileiro, mas no mercado interno. Mas quando ela vai exportar, o problema não é a China, a China não é o grande problema. A China é um dos grandes players, justamente o grande problema da indústria têxteis, mas não é só a indústria têxteis, acho que é a indústria em geral. O que acontece? O Brasil, durante os últimos anos, vamos colocar assim, 5, 6 anos, ele abriu mão dos acordos internacionais de comércio, ou seja, a política externa brasileira em relação à divulgação do produto brasileiro no exterior e principalmente acordos comerciais que tenham por objetivo viabilizar o fluxo de comércio, infelizmente foram deixados de lado. Então, o número de parceiros internacionais do Brasil reduziu de forma significativamente. Por quê? Devido à política dotada pelo governo, foi um viés para o mercado interno, que se apostou na demanda do mercado interno. Mas isso a gente viu notoriamente nos governos Lula e Dilma, para ficar claro. É, para ficar claro. O primeiro governo Lula nem tanto, mas o segundo governo Lula e principalmente o governo Dilma foi uma catástrofe em relação ao comércio internacional. Ou seja, eu abri mão de uma alternativa imaginando que o mercado interno fosse o seu grande comprador. Exatamente. Justamente por causa das crises, principalmente a crise de 2008 e 2009, onde não tinha muita demanda no mercado externo, optou-se para estar incentivando a demanda do mercado interno, que era extremamente baixa. Num primeiro momento, essa alternativa foi muito boa, aliás, foi pontual. Na minha concepção, o erro foi manter essa política, porque agora o que acontece? Os brasileiros estão endividados, as taxas de juros são altas, o Brasil está em recessão e a indústria não tem para quem vender. Então, você tem a alternativa do mercado externo, correto? Só que se você tivesse feito um trabalho de divulgação, um trabalho de acordos comerciais, um trabalho de vender melhor o produto brasileiro no exterior, com certeza, hoje a participação do mercado internacional das empresas brasileiras seria muito maior. Professor, há muito tempo eu discuto esse assunto e me lembro de uma palestra do embaixador Rubens Barbosa, que foi embaixador brasileiro e mostra durante muito tempo. Ele dizia que a indústria brasileira, especialmente a indústria e a agricultura, que são os grandes dois exportadores, evidentemente, se pegava muito a alguns produtos e não olhava para as outras possibilidades que tem de compra no mercado. Ou seja, eu tinha lá uma preocupação, claro, nós somos grandes produtores de minério de ferro, natural, de soja, da carne, e eu estou querendo vender algumas commodities e esqueço que eu posso vender, inclusive, produtos manufaturados que têm mais valor agregado. Mudou essa concepção agora? Porque a indústria sempre foi muito focada em alguns produtos e parecia que o Brasil, ninguém queria comprar do Brasil. De novo, mudou um pouco devido à necessidade. O que aconteceu? Bom, a necessidade muda o comportamento. Exatamente. Você fez um apontamento extremamente interessante e importante. O governo direcionou seus esforços para a exportação de commodities. Por quê? Porque existia uma demanda internacional muito grande por commodities. Os preços de commodities estavam extremamente altos. Então, claro, a tendência é você incentivar aquilo que está dando, no caso, retorno, ou seja, está dando lucro. O que aconteceu com as crises? O preço das commodities começaram a cair sensivelmente. A China deixou de crescer 14% ao ano, passou a crescer 7% ao ano. Reduziu o consumo dessas commodities. Reduziu 50% do consumo. Ela que era a grande compradora do Brasil. E os preços começaram a cair. Então, a grande participação do Brasil no mercado internacional por meio de commodities, automaticamente teve um declínio. E aí sim, você também pontuou de forma muito interessante, que para você ter espaço, para você ter competitividade, você precisa ter valor agregado. Eu não estou dizendo que você tem que exportar só commodities ou exportar só produtos manufaturados. Você tem que caminhar junto. Porque justamente quando você tem um lado onde ele tem um declínio, o outro pode dar um suporte. E vice-versa. O que aconteceu? Foi abandonado o setor da indústria, foi abandonado o setor de exportação de produtos com valor agregado. E isso fez com que o Brasil tivesse aí uma recessão muito grande nesse setor. Tanto é que você pode ver a indústria, acho que 3 ou 4 anos consecutivos, ela teve indicadores negativos. Ela só não apareceu porque o setor de commodities, ele tinha muito positivo e equilibrado. Só para trazer nosso espectador que talvez não esteja muito acostumado às expressões da economia. Valor agregado é exatamente uma coisa muito simples. Se você vende minério de ferro, isso é uma commodity. Se você vende um carro que tem boa parte de aço na sua fabricação, porque passa por vários setores, agrega-se valor. Vários setores, várias indústrias trabalham para montar o carro final. Isso é valor agregado. Vender commodity é preço bruto. Vender valor agregado é vender salário para muita gente que participou daquela cadeia. E lembrando que commodities, quem estabelece o preço é o mercado, não o produtor. E um produtor de uma mercadoria que é chamada de com valor agregado, ela tem a opção de colocar uma tecnologia e principalmente um serviço. Isso permite a ele estabelecer um preço e um diferencial. Quando é que o senhor acha, nós já mudamos essa filosofia do ponto de vista não só governamental, mas também dos setores que são envolvidos? Eu entendo, ninguém está dizendo para deixar de exportar minério de ferro, se nós temos e o mundo tem necessidade disso. de soja, de tudo que o agronegócio faz. Agora, não dá para eu exportar soja e também exportar produtos derivados da soja, que daí eu já começo a agregar. Se eu exportar óleo de soja, já é um valor agregado da soja bruta. Perfeito, perfeito. Vai precisar de investimento, o que faltou. Hoje, o que a gente entende é investimento nesses setores, é você desburocratizar um pouquinho os processos. Acho que esses movimentos que o Ministério da Indústria e Comércio Exterior e principalmente o Ministério das Ressões Exteriores estão fazendo, é um sinal positivo, onde você simplifica os processos. O Ministério do Desenvolvimento e Comércio está trabalhando no Portal Unico e Comércio Exterior, que é uma ação muito interessante, mas isso ainda é muito pouco para quem quer ter uma participação efetiva no fluxo de comércio mundial. Você tem uma ideia? O Brasil participa de menos de 1% do fluxo de comércio internacional. Um país como o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo e participa de menos de 1%. Porque nós não diversificamos a pauta de exportações. Para usar uma expressão do economista, quer dizer, ter mais produtos na linha de exportação. Exatamente. Mas agora a necessidade está fazendo com que, digamos, esse atraso seja, digamos, reduzido ou recuperado. E está sendo retomada. A própria Fiesp está fazendo um trabalho interessante, divulgação das empresas no mercado internacional, participando de feiras onde, principalmente nos países mais avançados tecnologicamente, estão buscando oferecer produtos que, eventualmente, venham a ser demandados de uma forma geral, correto? E a própria Universidade de Mackenzie também está fazendo alguns trabalhos visando ajudar o processo de internacionalização e, principalmente, permitir que as empresas identifiquem novas oportunidades no mercado internacional. Professor, isso é extremamente importante. Agora eu vou dizer como jornalista, se a academia brasileira não se envolver nos problemas reais da sociedade desse país, a gente vai avançar muito lentamente. A academia é porta de inovação, não é? Exatamente. De conhecimento. Mas aí a gente encontra nas dificuldades de recurso. Hoje a Universidade de Mackenzie é uma universidade grande, então os projetos são subsidiados pelo Instituto. O ideal seria uma parceria com o setor privado para que essas pesquisas continuassem, esses investimentos acontecessem e a gente pudesse ajudar todos os segmentos. Vamos mapear esses setores que a gente traz aqui para discutir quem é que poderia financiar as universidades nessas pesquisas. Professor Marcos, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. A gente vai nos atender aqui no cenário econômico.